Depois eu explico, eu tenho que pedir desculpa, mas o Datena tá... Que que é isso? Datena... Não, que que é isso? O Datena perdeu a mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Datena tá nervoso com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Perdão. Datena, não faz isso. Sai da frente desse banho. O Datena tá tendo... Datena. Eu tô descontrolado. O Datena tá tendo uma crise aqui. Não faz isso. Desculpa, mas eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu não consigo me controlar. Sai de perto dele. Eu vou ter que prender o Datena, não vai ter jeito. Ai, não, sai de perto. O Datena tá tendo a convulsão de doença. Controla o Datena, alguém... Alguém controla. Ai, alguém controla o Datena. É o Datena, é o Datena, é o Datena. Ai, eu tô louco. Eu vou ter que prender ele. O Datena, eu vou ter que prender ele. Olha só, eu vou ter que...